Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim ensinar vocês a fazer algumas páginas pro seu Bullet Journal. Quem não sabe o que é Bullet Journal é como se fosse uma agenda que você começa do zero, então você personaliza tudo, são folhas em branco. E vocês pediram bastante esse vídeo lá no meu Insta pessoal e no de estudos que é Malu Altman e Malu Altman Studies. Eu vou ensinar vocês a fazer em duas páginas. Espero que gostem, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui embaixo no canal. E vamos pro vídeo! Então, esse aqui é o meu Bullet Journal. Eu escolhi ele com a capa preta, porque eu queria uma coisa mais básica, não queria estampado. Mas pra quem gosta de capa estampada, tem bastante opções também. Ele é um estilo de um mola skinny. Ele é todo preto, eu achei bem bonito esse detalhe. Tem um marca páginas de uma fitinha. Aqui era a primeira página. Mas, sei lá, geralmente eu deixo a primeira página em branco. Acho que é porque é muito importante, ou caso eu decida mudar alguma coisa. Aqui começa oficialmente. Eu fiz essa capa, eu escolhi pro meu Bullet Journal, tentar fazer ele em tons pastéis. Claro, eu vou usar cores mais vivas também. Mas esse é o principal. E com algumas flores e tal. Daí eu escrevi e botei 2019. Coloquei esse washi tape aqui, ó. Porque eu acho bem bonitinho botar no meio das páginas, não sei. Ó, essa aqui. Eu comprei num kit. Ela é tipo aquelas de escola, sabe? Vamos ao calendário. Eu montei esse calendário pra me organizar, porque eu gosto de ter calendário nas coisas. Pra saber, né? Tudo certinho quando eu estiver fazendo minhas anotações. E botei o aniversário de algumas pessoas. Ainda falta bastante gente, porque eu tava fazendo. E ainda não consegui colocar tudo. A próxima é livros que eu quero ler. Eu fiz isso com a intenção de anotar todos os livros. Aqui eu deixei seis espaços... Meu total de livros pra ler esse ano, eu botei dez. Mas qualquer coisa, se eu quiser ler mais, eu faço mais quadradinhos. Esses livros eu já tenho em casa, que a minha mãe leu e ela disse que são legais. Então eu vou tentar ler também. E eu deixei seis espaços livres, que são os livros que a minha escola pede pra ler. Então eu vou botar eles aqui também. Só que eu ainda não sei os nomes. Fiz isso, que é tipo uma colagem. Eu adoro fazer isso. Eu peguei um post-it. Meio que fui rasgando com a mão, não é? Com a tesoura. E botei essa washi tape 2019. Sei lá, eu acho que fica bem fofinho. Aqui são as metas. Então aqui são coisas minhas que eu quero fazer e tal. Daí cada vez que eu fizer, eu vou marcando aqui. Agora a gente vai começar o mês de fevereiro. Eu não fiz janeiro, porque eu comprei esse caderninho, já era meio de janeiro. E também pra eu me organizar com as voltas aulas, que vai começar dia 7 de fevereiro. E pra quem pergunta, eu vou pro oitavo ano. Daí eu fiz essa frase. Eu me inspirei no Pinterest pra fazer essa página e essa. Pra quem quiser inspirações, eu indico, bota no Pinterest. Bullet Journal Ideas. Que tem várias coisas. Eu sempre pego lá algumas inspirações. E aí fiz o calendário também, que eu achei que ia ficar legal. E essa frase. Daí isso aqui. Eu acho que... Eu não dei inspiração pra fazer esse. Só essa frase que eu peguei também de inspiração. Daí o Wix. Isso, essas páginas vão servir pra... Ó, como o mês de fevereiro tem 4 semanas, né? Eu fiz 4 retângulos. E as coisas mais importantes que eu vou ter que fazer naquela semana, entendeu? E essas plantinhas que, se eu não me engano, eu também peguei de lá. E agora a gente vai começar a personalizar o nosso bujo. Bom, a primeira página que eu vou fazer é um mood tracker. Enquanto eu vou fazendo, eu vou explicando pra vocês. Outra coisa. Eu não vou usar essa página aqui do lado. Porque eu ainda não sei direito o que eu vou fazer nela e tal. E depois eu vou pensar. Mood tracker é basicamente um humor pra cada dia. Então, tem vários jeitos de fazer isso. Como eu disse, lá no Pinterest tem algumas inspirações. Vocês vão entender melhor quando eu deixar isso pronto. Eu vou fazer tudo com lápis e depois decorar. Como o meu tema é plantinha, eu vou fazer como se fosse um vaso de flores. Beleza, agora que vai começar mesmo. Eu decidi fazer uma planta com as folhas assim, ó. Tipo, mais triangulares. Então, eu vou fazer 28 pétalas. Não sei se é pétala, quando é flor é... Não é que não é bem uma flor, né? É verde, assim. É folhas. Deu. Terminei minha planta. Como eu disse, depois eu vou ajeitar esses risquinhos pra fora com a caneta. E eu fiz 28 folhas. Agora eu vou numerar elas. Pra eu saber que dia foi isso. Deu exatamente 28. Mas, claro, se você fizer de outro mês e tiver mais dias, por exemplo, 31 dias, você faz 31 folhas. Agora eu vou fazer o color code. Eu vou fazer um quadradinho pra cada um. Agora eu vou escrever o que que essa cor vai representar. Agora que tá pronto, eu vou decorar. Eu vou começar fazendo o título. Eu vou usar essa brush pen aqui, da Koi. Eu adoro ela. A ponta dela é assim e é bem molinha. Eu gosto com a ponta mole. Então, vamos lá. Ok. Depois eu vou apagar o lápis, né, gente? Usei ela. E agora eu vou pegar essa caneta que eu amo. Mas ela é parecida com uma Estabilo ou qualquer caneta preta, assim, com essa ponta mais fininha. Só que essa aqui, eu me dou muito bem com ela. Ela é a Pigma Micron 05. De tanto que eu uso, ela já tá toda falhando aqui, a logo. Ó, como eu escrevi torto ali, com o lápis, eu vou corrigir aqui com a caneta e eu vou fazer mais perto. Ficou bem mais centralizado do que tava. E é isso. Ah, aí eu vou continuar usando ela pra contornar agora o desenho. Se você quiser contaminar com uma canetinha preta, eu também acho que fica legal. Só fica de olho pra esperar secar bem a canetinha, pra daí depois usar as cores. Porque senão, às vezes, borra tudo. Uma coisa que não é muito boa nesse meu caderno, que eu só percebi depois que eu comprei, é que ele não é pontilhado, sabe? E tem vários que são. Eu até encontrei um pra vender depois. Só que daí é capa estampada e tudo. E eu gostei do meu. A folha é boa. Só achei que se fosse pontilhada ia ser mais fácil pra mim de eu não ter que usar tanto a régua. Ok, agora que eu terminei isso, né, já contornei tudo, eu vou passar a borracha pra tirar o lápis de baixo. Mas cuidado! Independente se você fez com canetinha ou caneta, pra não borrar. Eu vou começar por esse aqui, ó. Eu sempre passo o dedo antes pra ele ver como tá. Que eu fiz primeiro, então já deu tempo de secar. Agora que eu já apaguei, na verdade aqui depois eu ainda vou passar mais caneta, porque eu não sei o tão bem. Eu vou pegar as minhas cores, que eu escolhi pra fazer cada um. Ó, eu vou pegar essas canetas aqui de glitter. Depois eu não vou pintar aqui com as de glitter, eu vou pintar com o lápis das cores, sabe? Mas pode ser com qualquer um, né? Eu vou pegar o amarelo pra fazer dia incrível. Deve ser só pinta, sabe? Aqui, ó. Rosa pra dia produtivo. Aranja pra dia normal. O azul pra dia chato. Verde pra dia não produtivo. O roxo pra dia tedioso. Deu. Ficou assim. Ó, eu vou colar esse adesivo aqui. Nunca estive tão top, que eu achei que combinou. Vou botar ele aqui, ó. Deu. Agora eu tô pintando o vaso. Eu peguei esse lápis de cor cinza. Vou pintar em torno disso aqui. Aqui nessa folha eu vou fazer uma coisa mais pra descontrair, pra ficar fofo. E pra caso você passou caneta, quer esconder e tal. Primeira coisa. Eu vou selecionar uma foto. Pode ser outra coisa, né? Pode ser uma... Não precisa ser essas fotos, assim, de Instax. Mas eu peguei essa que eu acho bem fofa. Que é o Minha Mãe e a Prima. E qualquer coisa, se você não tem Instax e quer nesse modelo, dá pra você pegar a foto, salvar essa moldura em PNG e botar por cima e imprimir. Fica legal também. Enfim, vou pegar essa fitinha aqui, essa washi tape, de coraçãozinho. Vou abrir ela aqui, ó. Eu vou cortar no meio. E vou botar um desse ladinho aqui, ó. Vou tentar centralizar. E esse aqui. Deu. Deu. Deixa eu ficar assim. Parece que tá coladinho, tipo, num mural. Eu acho bem fofo. Agora, eu vou fazer uma frase. Eu vou fazer ela aqui, ó. Mais aqui em cima. Deque eu vou escrever com a brush pen. Só que eu não sei fazer direito com o lápis essa letra. Com a caneta fica mais bonita. Então, vamos lá. Vou pegar primeiro essa brush pen aqui, ó. Pigma. Eu amo ela. Só que ela é mais suficienta de achar. Eu comprei em Curitiba. E, ó. Eu vou usar ela pra fazer o Nis e o Love. E agora o Nis e o Love eu não vou fazer, assim, cursivo. Vou fazer diferente. Assim. Esse post-it aqui, ó. Eu adoro esse tamanho de post-it. E eu vou tentar fazer aquela técnica de colagem que eu mostrei pra vocês com aquele azul. Primeira coisa, eu vou dar uma medida aqui no tamanho que vai ficar. Agora que tá pronto, eu vou ver se deu certo, né? Encaixou. Sim. Deu certo. Vou tirar aqui. Passar. Passa bem nas pontinhas, porque senão depois fica desgrudando. Vou colocar aqui. Agora que grudou, eu vou pegar alguns adesivos, ó. Esse de coração, que eu vou usar. E agora eu vou escolher algum desses pra usar aqui. Deixa eu ver. Ah, esse aqui vai combinar. Tá escrito assim, ó. Como ele ama o tema dessa cartela, tá escrito eu te lhamo. Como se fosse eu te amo. Vou usar, que vai combinar. Vou grudar aqui, ó. No meio. Deu. Essa parte ficou pronta. Gostei bastante. Agora vamos voltar pra ali. Agora vamos ver se tá seco, tá? Vamos apagar. Agora sim, tirei. E vou pegar... Eu vim a fazer com a caneta vermelha, mas agora que eu usei esse post-it, acho que a rosa vai combinar mais. Eu vou pegar. Essa é uma brush pen, porque eu gosto de usar como se fosse um marca-texto. Mas pode ser esse também, ó. Ou qualquer marca-texto da cor que você quiser. Ó, vou fazer esse detalhe assim. Eu não passei direto em tudo, porque eu fiquei com medo que borrasse o preto. Então eu vou fazendo assim. Deu. Agora a nossa página ficou pronta. Eu gostei bastante. Achei que ficou bem fofinha. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. E se inscreve no canal, né? Pra gente chegar logo aos 200 mil inscritos. Me segue nas minhas redes sociais. É tudo uma lua última. Um beijão. E tchau. Espero que tenham gostado. Comenta também se você tem um bullet journal. E se não tem, se você quer começar a fazer um. Um beijo.